Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, hoje uma notícia muito interessante a ver com o nosso futuro, principalmente nos computadores e até nos videogames Que é que os cientistas estão desenvolvendo uma maneira de armazenar informação em matéria líquida, em vez de matéria sólida Hoje a gente armazena informação nos HDs, os HDs são uma placa sólida, certo? Os caras estão querendo botar isso no líquido É, cara, tá ligado? O vagabundo é foda, eles inventam de tudo e os cientistas são pica Cara, cada vez que eu vejo uma notícia dessa eu fico bolado Essa aqui, melhor do que aquela de sorvete, tem uma função muito boa pra todo mundo, né? Eu vou ler pra vocês aqui, ó Hoje, o super assunto da tecnologia pra armazenamento de dados de computadores domésticos é o SSD Que inclusive eu tenho, que é muito bom mesmo, que é a unidade de estado sólido, ou tradução No entanto, o que depender em um grupo de cientistas de materiais nos Estados Unidos Uma alternativa mais fluida poderá dar as cartas do futuro Isso porque a pesquisa indica que os dados podem ser armazenados em líquidos De forma semelhante como guardamos nossos zeros em uma matéria sólida Não pergunte como Vai ler em nossos cérebros aqui, tá? Em teoria, os pesquisadores da Universidade de Michigan e da Universidade de Nova York Indicam que seria possível guardar, olha isso Um terabyte de dados em uma colher de disco líquido Ou seja, pega uma colher, enche de água Esse volume aí armazenaria um tera É Os cientistas simulam o armazenamento líquido com clusters de nanopartículas suspensos em líquido Eles são capazes... Ah, isso aqui é ele falando... A conta que eles chegaram para chegar a ser de um tera Aí foi aqui Assim, durante a simulação foi possível deduzir que uma colher cheia de uma solução Com clusters com 12 nanopartículas será capaz de um terabyte de dados Que é algo interessante comparar com a atual situação do armazenamento em smartphones Tudo isso impara uma escala ainda irrealística e absolutamente cara Por enquanto tá cara ainda Mas Sharon Glotzer, sei lá Professor de Engenharia Química em Michigan Diz que foram usados materiais baratos que poderiam ser usados aos baldes Que permitiriam a escrita e leitura de informações Contudo, tudo isso ainda está muito distante A equipe indica que é o primeiro passo para a longa estrata da computação molhada A expectativa é que a tecnologia seja aplicada primeiro na robótica Mas em alguns anos, quem sabe, poderemos ter uma garrafinha de dados Galera, isso aqui é algo que a gente pode ver no futuro E é extremamente relevante Porque, pô, pega aí teu computador O HD normalmente é a parada mais pesada que tem, né Às vezes, dependendo, ele é mais pesado que a placa-mãe até Mas o HD ele é pesado, ele é grande, né E o HD costuma dar muito problema, né O HD queima, o HD... O HD é um troço meio frágil, vamos combinar assim O SSD é melhor, de qualquer jeito Imagina você ter um negócio líquido Ia ser muito mais leve Pelo que a mulher falou, vai ser no futuro Quando eles conseguirem desenvolver mais barato E você vai perder, armazenar muito mais coisa em um lugar só É algo muito, muito foda Isso tanto para videogame, para celular, para... Computador, claro O vagabundo está desenvolvendo Botar dado em líquido Como é que vai ler? Como é... Como é que o computador vai ler o líquido? Eu sei lá, cara Eu já vi uma parada falando que dá... Você... Olha isso Que dá para armazenar informação até no DNA Você pega o DNA E bota... E guarda arquivo lá dentro Eu já vi... Eu já vi cientista fazendo essas porra Então, é muita doideira Imaginar onde que a tecnologia vai levar a gente Que nada é impossível Tenta imaginar uma coisa aí na sua cabeça Seja impossível Ah, homem voar, teletransporte Tudo... Uma hora vai acontecer, tá? Relaxa Você pode não estar vivo para ver Mas vai acontecer Bom, galera De o que vocês acham aqui? O link da notícia está na descrição do vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei Adiciona um vídeo de favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu